Sabe que na rua, quando eu tô andando na rua, muita gente acha que meu pai é o Sérgio Malandro. Vamos fazer um corte então, que o Sérgio Malandro é seu pai. Não, muitas vezes. Mas não, vamos agora deixar essa lenda pra frente. Eu vou contar pra vocês. Eu tô andando na rua às vezes e meu pai, infelizmente faleceu há um tempo aqui, agora passou, mas eu tenho uma lembrança só... Sim, sim, dois meses. Mas eu tenho uma lembrança muito boa dele, enfim. E o meu pai sempre foi um cara renomado, um empresário renomado. Meu pai sempre foi um cara muito bem visto por esse meio, enfim, empreendedor no Brasil, muito bacana. E aí me param pessoas na rua e falam assim, meu, sou amigo do seu pai. Eu olho pra pessoa e falo, não combina muito, né, meu? Sou amigão, meu, seu pai é uma figura. Ixi, já sei. Aí ele fala, pô, sou amigão do Sérgio Malandro. Muita gente acha que eu sou filho do Sérgio Malandro. Mas você mantém ou você deslige? Eu mantenho, até explicar, né? É, né, melhor manter. Melhor manter, porque pelo menos alguma parte dele ia ter graça. Dela também, né, Titi Olina, o pessoal acha que a Titi Olina é tua mãe, né? E pela carreira política. Não, eu vou falar uma vez, uma vez, um cara roubou... Sabe esse negócio de roubar os contatos do WhatsApp e passar trote, pedir dinheiro? Acontece pra caramba, né? E eu não sei, eles adivinham quem é a sua irmã, seu pai. É, cara. É, eles adivinham, tem escrito Tatiana, parece irmã. Eles adivinham pra caramba. Eu não coloco e mandar pra minha irmã pedir dinheiro. E aí mandaram... Vem pela Facebook, né? Mandaram pro Sérgio Malandro. Pai, tô precisando de 15 mil reais, me deposita aqui que eu já te pago. Se passando por você. Se passando por mim, como se eu fosse filho do Sérgio Malandro. E o Sérgio Malandro é tão louco que pagou ainda. Não, ele mandou um áudio pra mim que se eu achar aqui é maravilhoso. Ele manda um áudio falando assim... Ah, procura. Ele fala assim... Pô, é! Eu que preciso do seu dinheiro! Quer ver? Vou te mandar. É muito maravilhoso, cara. Mas você tinha que ver a cara de decepcionada da Nilde. Eu vou achar aqui, você quer ver? Pera aí. Quando soube que era o Marcelo Iê Iê e não o Sérginho. Ah, ela achou mesmo que fosse o Sérgio. Ela ficou triste. Eu falei, você quer uma foto? Ela respondeu agora que não precisa, não. Mas o que mais me impressiona é que, então, o Sérgio Malandro tem fã. Claro que fã. Obrigado, tá louco. Aí pediu logo 15 mil. Aí eu inventei, né, bicho? Eu vi logo que era golpe. Aí já inventei logo. Pô, bicho, não tô pagando nem meu plano de saúde. Pô, tá difícil aqui o bagulho, meu filho. Filhote. Papai não tá conseguindo pagar as contas, filhote. Muito bom, senhor. O cara viu logo, pô, como é que ia cair nessa, meu irmão? Aqui é o Sérgio Malandro, aqui é o Gruguru, aqui é a Iê, bicho. Que é Rio de Janeiro, meu irmão. Tu acha que Rio de Janeiro é pra Maduro, né? A gente mora aqui, meu irmão. Ai, mano atrás. Mas, boa, mas é, né? Podia ter colado, né, bicho? Ia botar 15 mil na tua conta. Quase que eu botei, meu irmão. Eu acho que eu botei. Não, não é na minha conta. Não foi eu que passei o golpe pra ele. Ele até agora tá achando que é você. Eu dei o golpe nele, será? Agora que eu tava tentando. Mas eu acho que você tem jeito que faz isso. Não dou, não dou mal. Como que você acha que usa uma camisa dessa? É por causa de... Não, é um cara elegante. Não, é por causa de Flavinha. Ele era bem cafona. É mesmo. Eu fui cafona. Era assim. Era assim. Obrigado.